E comente abaixo quem aí assistiu o ratinho só para ver o Markito apanhar. Sabe por quê? Porque eu estou jogando agora Star Citizen e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a polêmica matéria da Forbes alegando que a SIG está sem dinheiro para terminar o projeto. Então, acho que está na hora de preparar todo o meu dicionário de palavrões porque o assunto vai ser polêmico e claro, não esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha maroto para fortalecer o nosso canal. Beleza? Bora lá? No dia 1º de maio de 2019, uma bomba explodiu na comunidade do Star Citizen, sendo lançada nada menos do que pela própria revista Forbes. Nela foram descritas situações como a SIG sem dinheiro para terminar o projeto, caos total no seu desenvolvimento e outras polêmicas pessoais envolvendo aí o Chris Roberts e a Sandy Gardner. Não precisou de muito tempo para que a comunidade brasileira do game entrasse em guerra, sendo dividida em duas partes bem distintas. Aqueles que atacavam o game com argumentos de tempo e desenvolvimento, valor das naves e o estado atual do alvo contra aqueles que defendiam o projeto. Nem é preciso dizer a que nível muitos dos tópicos acabaram descendo, onde xingamentos e ofensas foram desferidas entre colaboradores e pessoas que acompanham o projeto. Já fora do Brasil, parece que os ânimos foram bem mais amenos. Em vários postos que eu pude acompanhar, tinham muito mais pessoas criticando o conteúdo da Forbes, alegando falta de pesquisa, matéria tendenciosa e o uso de clickbait para ganhar destaque entre os leitores. Mas, afinal de contas, o que a Forbes falou? Bom, a matéria é um tanto quanto longa e por isso eu não vou detalhar ela aqui. Vou apenas fazer alguns apontamentos para que vocês entendam um pouco mais sobre o que foi escrito. De qualquer forma, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para quem tiver curiosidade em saber mais. A matéria da Forbes, ela basicamente fala sobre o tempo de desenvolvimento e o valor gasto no projeto. Comentam que o gamer deveria ter sido entregue em 2014, que era a data inicial descrita para o primeiro crowdfunding, mas que depois de 7 anos de desenvolvimento, não há sequer uma estimativa de quanto pretende entregar. Falam também que até o ano de 2019 eles já tinham arrecadado mais de 288 milhões com a ajuda de cerca de 1.100.000 colaboradores, sendo considerado o projeto colaborativo de maior sucesso da história, e que de todo esse dinheiro só restam pouco mais de 14 milhões no banco para finalizar o projeto. Pelo menos, a matéria da Forbes, ela enfatiza que Star Citizen realmente não é mal fraude, pois Chris Hobbs está desenvolvendo o game. Ele só é uma incompetência em escala galáctica. Apontam que projetos colaborativos não possuem um regulamento mais rígido, abrindo brechas para fracassos como no caso do projeto PBB ou Smartwatch, que arrecadou cerca de 43 milhões e acabou fracassando. Ou o game Ojoar, que também falhou após arrecadar mais de 8 milhões. Comentam também um pouco sobre a trajetória de Chris Hobbs ao longo desses anos e sua saga desde seu aclamado game Wing Commander até o ponto onde ele iniciou o projeto de Star Citizen no Kickstarter. Para aqueles que não conhecem essa história, Wing Commander foi um game de muito sucesso ao qual conseguiu arrecadar mais de 400 milhões com suas vendas. Com todo esse sucesso, Chris Hobbs decidiu abrir seu próprio estúdio, tendo como investidor a Microsoft. Anos mais tarde, ele cria aquele que seria o sucessor espiritual para Wing Commander, chamado Freelancer, mas que infelizmente nem chegou aos pés dele. Chris Hobbs também é diretor de filmes, onde acabou criando uma versão cinematográfica para Wing Commander, que foi um fracasso crítico e comercial. A Forbes também entrevistou 20 pessoas que trabalharam na Seagden durante o desenvolvimento de Star Citizen, e todas elas só falaram coisas ruins, acusando a mente por teto projeto de ser uma pessoa sem foco e que microgerenciava a produção do game. Mark Day, produtor do Wing Commander 4, que trabalhou em Star Citizen durante os anos de 2003 e 2014, comentou que ficou chocado com a quantidade de recursos que estavam sendo prometidos para o projeto. A Forbes também foca bastante no método encontrado pela Seagden, mais especificamente pela Sandy Gardner, de manter a instituição de fundos no projeto, que são as vendas de naves e pacotes dentro do game. Lá é possível gastar desde míseros 25 a 30 dólares para comprar uma nave a voos e ir até valores astronômicos que passam dos 2 mil dólares. Falam também sobre o custo com os salários, ultrapassando os 30 milhões por ano, e questionam quantas cabeças do projeto ganham por mês, já que Chris Roberts e Sandy Gardner foram capazes de comprar uma casa de 4.7 milhões em Los Angeles. No fim, devo aperceber que a matéria foca bastante em atacar o projeto com argumentos de tempo e dinheiro, e também fala sobre a falta de capacidade que Chris Roberts tem em iniciar um projeto dessa escala. Só que, tirando um que o outro fato, que realmente parece ser uma novidade, a matéria da Forbes dá a nítida impressão de ser uma cópia de matérias já escritas há algum tempo, além de distorcer alguns fatos para parecer que o projeto está praticamente sem dinheiro para ser terminado. Então, o que a gente realmente deve levar em consideração? Bom, eu vou tentar esclarecer alguns pontos-chave dessa matéria e tentar desmistificar o que foi dito. Podemos dizer que esse é o ponto mais impactante da matéria, já que ela declara que a SIG está praticamente sem dinheiro para finalizar o projeto. Então, vamos dar uma analisada no que foi dito. A Forbes coloca da seguinte maneira. Modos de jogo mal acabados e fases alfa são usados para alimentar a fé e ilustrar o trabalho que vem sendo feito, onde Chris Roberts vem atraindo mais e mais jogadores com sua constante campanha publicitária, prometendo um vasto e promissor universo com seis sistemas solares, sendo que nem o primeiro ainda foi finalizado. Mas, grande parte dos 288 milhões já foi gasto, onde no final de 2017, Chris Roberts tinha apenas 14 milhões no banco. Da maneira que foi dito, a impressão que passa é que a SIG recebeu esses 288 milhões em doações de uma única só vez, e que ela só tem 14 milhões depois dos 7 anos de desenvolvimento, quando na verdade eles trabalham com rendimentos e despesas. Como todos sabem, o projeto é mantido majoritariamente por doações feitas pelo site com a venda de naves e pacotes do game. Tem também a questão das inscrições mensais, que são usadas em grande parte para manter programas como War on the Verse, Reverse the Verse, entre outros. Tem também outros tipos de receitas, como incentivos e parcerias, mas que não chega a ser uma parcela significativa dentro dos recebimentos. Isso tudo gera para a SIG um valor anual de 40 milhões por ano em média. Só que claro, para manter todos os seus estúdios funcionando, também vem aos gastos. Nos últimos 3 anos, houve uma expansão significativa dos custos em relação a pessoal, já que foram contratados vários outros devs para ajudar no projeto, o que acabou aumentando o custo operacional da empresa. E esses 3 últimos anos custaram para a SIG uma média de 45 milhões por ano, ou seja, já fazem mais ou menos 3 anos que a SIG vem gastando mais do que a recada. Mas o que a Forbes não falou é que aqueles 14 milhões que a SIG tem, na verdade, fazem parte do seu capital de giro. Inicialmente, o projeto começou com um capital de giro de cerca de 6 milhões, que é justamente o valor ganho durante a campanha de crowdfunding em 2012. No ano seguinte, a SIG recebeu bem mais do que gastou, sobrando cerca de 17 milhões, fechando em 2013 com um saldo acumulado de 23 milhões. Já em 2014, as receitas e despesas meio que se equilibraram, onde ainda assim acabaram o ano com um saldo positivo de mais de 2 milhões, acumulando então 25 milhões de capital de giro. Mas o que a maioria das pessoas desconhece é que realmente a SIG acabou enfrentando grandes problemas em relação ao desenvolvimento, justamente por causa da mudança de escopo e contrato com terceiros. Depois de muito caos, atrito e refatoração de código, a SIG viu que muita coisa não estava funcionando como deveria. Com todos os seus estúdios tendo problemas na entrega, ela notou que o estúdio do Reino Unido estava com seu cronograma em dia e resolveu dar uma conferida para ver como eles estavam conseguindo isso. Então, decidiram seguir o modelo de gestão adotado por eles, reestruturando toda sua empresa. E a partir de 2015, muita gente saiu por não se adaptar ao que estava sendo proposto, dando lugar a novas contratações e também a uma expansão da equipe de desenvolvimento. E foi aí que os gastos começaram a ficar mais elevados, fazendo com que o ano acabasse com um déficit de quase 6 milhões, baixando o capital de giro para 19 milhões. Em 2016, a SIG conseguiu emparelhar as contas e acabou o ano fechando na mesma, quase sem gastos extras. Mas em 2017, houve mais uma expansão salarial e tivemos aí outro déficit no ano, agora de 5 milhões, baixando o capital de giro para 14 milhões. Então galera, não é que a SIG tem apenas 14 milhões para fechar o projeto, mas sim, ela possui um capital de giro de 14 milhões. Claro que isso não é lá uma boa notícia né, já que a SIG vem gastando mais do que recebe nos últimos anos. Ainda assim, se ela continuasse exatamente nesse ritmo, teria capital para mais uns 3 anos de desenvolvimento. Os valores gastos em 2018 ainda não foram liberados, por isso, não temos como saber se eles ainda continuam gastando mais do que a máquina pode suprir. Chris Roberts também já falou que isso não é todo o dinheiro que ele tem disponível para gastar no projeto, já que ele possui outros investimentos e parcerias. Também temos que levar em consideração que a empresa passou a dar um grande foco no desenvolvimento de sua campanha, ao qual parece estar bem avançada, já que foi anunciado que Squadron 42 tem previsão para receber uma versão beta durante a metade do ano de 2020. Ou seja, se tudo der certo, Squadron 42 passaria a ser mais uma fonte de renda para o projeto. O que a Forbes fez nessa matéria foi usar essa informação de uma forma distorcida como um chamariz para os leitores, gerando uma polêmica em torno do assunto a fim de ligar cliques. Além disso, alguns dados apresentados não batem muito bem com o projeto. Eles falam com o valor de 288 milhões e pouco mais de 1 milhão de colaboradores, sendo que, mesmo adicionando um financiamento externo de 46 milhões para o Squadron 42, não é possível chegar a grande ser resultado. E há muito tempo, nós já passamos dos 2 milhões de colaboradores. Mas, parece que mesmo com todo esse alvoroço, a comunidade do game não se abalou, já que logo depois dessa matéria, foi lançado o conceito da primeira moto dentro do game, o Tumblr Ranger, que mesmo sendo liberado para venda apenas para os Concierge, já tinha arrecadado quase 400 mil dólares no seu primeiro dia de vendas. Em uma semana, já tinha sido arrecadado mais de 1 milhão de dólares. Pessoalmente, eu acredito que o Chris Hopkins não vai deixar as finanças do projeto chegar a um nível crítico a ponto de impedir seu lançamento. Caso alguma coisa aconteça de errado, ele tem finanças investidas em outros lugares, e mesmo assim, em último caso, ele ainda pode apelar para investidores externos. Mas, temos grandes chances de não chegar a este ponto, já que temos em vista o lançamento de Squadron Fire 2 para o próximo ano, e provavelmente um Early Access para ameaças de 2022, já que até lá, poderemos ter Stanton totalmente finalizada, com grande parte do gameplay já pronto para o jogador, precisando apenas de alguns polimentos. Se a SIG tiver todas as ferramentas de criação de universo prontas até 2020, pode ser que em até 2 anos eles consigam entregar os primeiros Jump Points e a versão base do que esperamos aí para Star Citizen. Em sua matéria, a Forbes comenta que entrevistou 20 pessoas que trabalharam no projeto, e que de todas elas a opinião foi unânime. Chris Roberts não sabe liderar. Dentre as várias reclamações feitas por essas pessoas, grande parte falou que Chris Roberts microgencia o trabalho de todos dentro da SIG, a fim de garantir que tudo esteja conforme sua visão para o projeto. Chegou a ser comentado também que Chris Roberts perdeu totalmente o foco sobre o projeto, prometendo uma quantidade absurda de recursos. Bom, primeiramente vamos recapitular algumas coisas. A ideia inicial do projeto era ser apenas um single player focado em batalhas espaciais. Mais ou menos o que é para ser agora o Squadron Fire 2. Mas alcançando facilmente a marca dos 6 milhões dentro do seu crowdfunding, ficou bem claro o quanto a comunidade estava esperando por um game desses. Por isso, a ideia de continuar o crowdfunding pelo site caiu como uma luva, pois aqueles que acreditaram no projeto continuaram colaborando mesmo depois do fim da campanha pelo Kickstarter. E não foi só isso, a comunidade ansiava por um game dessa natureza, e por esse motivo começou a pedir a inclusão de mecânicas como profissões, mundo aberto, shooter, entre outras coisas. E nesse momento, a SIG resolveu ouvir esses pedidos, abrindo uma enquete perguntando para os colaboradores o que eles gostariam que fosse feito. entregar o que foi prometido até 2014, ou criar algo mais grandioso para ser entregue mais tarde. E a comunidade escolheu por mais complexidade. Eu não lembro ao certo, mas eu acho que a enquete teve como resultado bem mais de 60% a favor de esperar. Mas se alguém ainda lembrar e tiver aí o link para mostrar, por favor deixe nos comentários. Então seguindo, esse foi o momento de virada para o seu projeto, onde o scope foi aumentado imensamente, saindo de um single player para um MMO de mundo aberto. E certamente a SIG e o Chris Roberts não estavam preparados para isso. A ideia era fazer um jogo de 2 milhões de dólares, e agora eles tinham passado 60 milhões. A SIG chegou num ponto que ela não conseguia mais nem criar metas de tanto dinheiro que entrava. Esta visivelmente era a chance que Chris Hobbits tinha de criar o universo que ele tentou em Freelancer, já que dispunha de dinheiro e tecnologia. A SIG saiu dos 12 funcionários e começou a expandir, agregando cada vez mais pessoas e empresas terceirizadas. Só que claro, aí começaram os problemas. Inicialmente parecia uma boa ideia ter empresas terceirizadas cobrindo certas disciplinas que a SIG ainda não dominava, mas a falta de sinergia com suas equipes internas gerava um retrabalho monstruoso. Star Marine foi um grande exemplo, onde o shooter deveria possuir assets reutilizáveis para todo o resto do projeto, mas quando a equipe do Reino Unido pegou o que foi feito para trabalhar, viu que estava tudo fora do padrão. Tiveram que refazer o shooter quase que do zero. E isso refletiu não só em estresse, mas em tempo perdido de desenvolvimento. Então, já que a SIG tinha dinheiro agora para ter sua própria equipe, trabalhando totalmente focada no projeto, eles resolveram não trabalhar mais com empresas terceirizadas e contrataram ainda mais programadores. Além deste problema, aparentemente temos aí o Chris Hobbits preocupado com a qualidade do trabalho sendo feito, feito, já que cada vez mais programadores e artistas novos entraram na SIG, onde cada um tinha esse nível diferente da habilidade. Aí então começa a centralização e o microgerenciamento de tarefas, criando em Chris Hobbits um gargalo de coisas para serem aprovadas, já que tudo tinha que passar pelo seu crivo. Então nesse ponto eu gostaria de fazer alguns apontamentos. Primeiramente, isso é muito mais normal do que se imagina. Quando você está desenvolvendo algo que é completamente novo, você quer garantir que tudo saia do jeito que foi imaginado. Por isso eu não vejo nenhuma novidade até aí. Além do mais, quando você começa a escutar muito, isso não é possível ser feito, certamente vai querer controlar mais as coisas e provar que as pessoas estão erradas, ou pelo menos, que elas te provem que realmente não pode ser feito. Não é à toa que muitas das coisas que supostamente eram impossíveis de serem feitas, hoje estão no game. E como sabemos disso? Tem uma ótima matéria da Kotaku que fala sobre como foram os primeiros anos de trabalho na SIG. Chris Hobbits é sim perfeccionista com o projeto que vem desenvolvendo e graças a isso ele conseguiu quebrar várias barreiras. Sem esse perfeccionismo, não teríamos hoje a geração procedural da forma como ela é feita. Antigamente, ela seria responsável apenas por criar os planetas. Mas Chris Hobbits foi atrás e conseguiu encontrar profissionais bons o suficiente para ir além e hoje, já é possível criar desde estações espaciais, missões, destroços de naves e até mesmo cidades. Não é preciso nem dizer como ficou o trabalho aí em relação a ArcCorp. E quanto as perfumarias, como por exemplo VoIP ou VoIP, nunca foram recursos blocantes para o projeto. A SIG, ela separa uma pequena quantidade de profissionais apenas para ficar estudando novos recursos enquanto o core do game é desenvolvido. então, quando você vê a mecânica de gravidade de líquidos e pensa, nossa SIG gastou um tempão para fazer isso sendo que ela poderia estar desenvolvendo o game, lembre-se que existe uma pequena parcela de pessoas que aproveitam o tempo de criação do game para estudar essas novas tecnologias. E graças a essa equipe, agora SIG está desenvolvendo o recurso de criação de cavernas em luas e planetas para possibilitar a exploração dos jogadores. E claro, tudo gerá de forma procedural. E quando perguntam, ah, pra que tudo isso? Eu só posso lembrar dos elogios feitos a Red Dead Redemption 2, onde a Rockstar se preocupou com os mínimos detalhes para deixar as animações o mais realista possível. O perfeccionismo aplicado no projeto certamente não foi questionado, onde pelo contrário gerou apenas elogios de quem jogou. Até mesmo os novos jogadores que tem o primeiro contato com Star Citizen falam isso, que a qualidade do projeto é simplesmente incrível, e o poder da imersão é absurdo. Parece que a Forbes cedeu o trabalho de entrevistar propositalmente apenas essas pessoas que foram demitidas da SIG, onde obviamente, suas opiniões vão ser as mais negativas em relação ao projeto. Mas, ao olhar uma matéria com bem mais informações, é possível notar que temos tantos desenvolvedores que estão chateados com todo esse controle, quanto também temos devs que acreditam no projeto e apoiam as decisões do Chris Roberts. Na minha opinião, a grande questão que fica é que, sim, o projeto começou muito conturbado e com várias falhas do seu gerenciamento, o que é totalmente normal para uma empresa que está sendo montada do zero. Mas, basta ver que a partir de 2018 a SIG passou a ser muito mais assertiva nas suas entregas. A nítida impressão que passa é que a SIG meio que se encontrou com uma empresa nessa época, abandonando velhos vícios e partindo para algo mais sério como desenvolvedora. Mas é claro, a centralização e o microgerenciamento nunca é uma coisa boa, mas nesse caso, garantiu que várias características que foram dadas como impossíveis estivessem no game hoje. Bom, a SIG nem de longe ela é uma empresa perfeita. Uma coisa que eu acredito é que eles até hoje têm muitos problemas com relação à definição de prioridades e possivelmente a escopagem de recursos. Mas isso vem mudando constantemente a cada ano que passa, o que é bom para nós. O que eu vi na matéria da Forbes foi um artigo batendo com força em teclas como falta de gerenciamento, gastos absurdos e a falta de previsão para o lançamento. Mas em nenhum momento eles citaram todas as conquistas alcançadas até hoje. Primeiro, a SIG enfrentou um desafio monstruoso que foi sair de 12 pessoas trabalhando para mais de 500, o que por si só já é algo incrível. Também não falou da tecnologia empregada no projeto, como a geração procedural, que é atualmente um dos seus principais pilares e que certamente revolucionou o game. Também não falou da nova maneira encontrada para desenvolver games, quebrando as correntes das grandes distribuidoras, o que pode ser o primeiro passo para uma reinvenção no mercado de jogos. A própria EA, semanas atrás, falou que mudou a forma de se vender jogos e que o antigo modelo não se aplica mais, coisa que o Chris Hopps já vem falando há um bom tempo. Além disso, é visível o grande reaproveitamento de informações vindas de matérias antigas, onde a própria comunidade de fora do Brasil já conseguiu sinalizar isso. Não foi uma matéria investigativa com o intuito de informar, mas sim uma estratégia covarde de ganhar cliques e fomentar polêmica, sendo totalmente parcial. Falaram também da vida pessoal do Chris Hopps e da Sandy Gardner, onde comentaram sobre sua fracassada carreira como diretor de filmes. Só que em nenhum momento eles comentaram o sucesso que foi o Senhor das Armas, estrelado por Nicolas Cage, que foi um grande sucesso, e Outlander, que apesar não ter sido um grande sucesso em arrecadação, ainda assim foi um baita filme. Então, se querem ver matérias boas falando sobre as reais dificuldades que o projeto enfrentou, eu vou deixar na descrição desse vídeo artigos escritos pela Kotaku. Nela, você poderá ver tanto os pontos negativos, como também os pontos positivos dentro do desenvolvimento do Star Citizen. Futuramente, eu vou fazer um vídeo mais elaborado contando toda essa história, pois ela é bem interessante. Além de responder perguntas que até hoje a comunidade não sabe responder, como por exemplo, se a CryEngine foi realmente uma boa escolha. Como eu disse anteriormente, a SIG tem sim seus problemas, e muitas decisões erradas foram tomadas durante esses sete anos de desenvolvimento. Mas não adianta reclamar, o tempo perdido não vai acabar voltando se a gente ficar se xingando em posts pelo Facebook ou nos fóruns, algo que eu tenho visto com bastante frequência. O importante é o agora e a visão que a empresa tem para o futuro. A SIG, ela vive de receitas e despesas, algo como toda empresa trabalha hoje. E a Forbes dizer que eles estão sem dinheiro logo após saírem de um Freefly com um retorno super positivo, chega a ser até engraçado. De todas as pessoas com quem eu conversei, posso tranquilamente afirmar que mais de 90% delas adoraram o game, e apesar de todos os seus revés, cerca de uns 60% delas já decidiu comprar o jogo para acompanhar o projeto. Para estar se sentar errado, na minha opinião, é preciso duas coisas. O total descaso do Chris Roberts com relação às finanças e a falta de objetivo para entregar o projeto. Dinheiro eles têm, mas até por quanto tempo? O risco do projeto de errar existe sim e devemos considerar, como qualquer outro projeto. Mas certamente a SIG está longe de estar falindo. Acredito que podemos voltar a discutir isso novamente lá pelo final de 2020, já que teremos uma ideia melhor de como vão estar as mecânicas básicas do universo. Além, é claro, de saber se realmente Squadron 42 saiu e se foi bem recebido pela comunidade. Até lá, eu vou ficar aqui contabilizando o pessoal que tem elogiado o game e aproveitando as atualizações lançadas. Até porque a Acrotec está quase chegando, e claro, temos Crusader para fechar esse tanto até o início de 2020. Bom, galera, era isso. E então, o que acharam do vídeo? Se ficou qualquer dúvida sobre o conteúdo apresentado, comente abaixo que aquilo que eu não souber eu com certeza vou dar uma pesquisada. Tranquilo? Se você curtiu o vídeo, deixa aquele joinha. Para aqueles que querem dar um apoio extra ao canal, conheçam meu projeto no Patreon, acompanhem minha página no Facebook para maiores informações, e para mais conteúdo sobre Star Citizen, se inscrevam no meu canal, beleza? Um grande abraço a todos e até mais!